Aquele abraço a você ligado, aquele abraço a você conectado no FM 90.7 da Rádio Band News Goiânia com as feras do esporte, mais um material realizado aqui no dia 15 de outubro, o dia que o Vila Nova vai seguir aí realizando história, fazendo história. Hoje o Vila tá apresentando aí oficialmente as obras aqui no CT Vila do Tigre e hoje eu tô com ele aqui, um dos responsáveis por toda essa evolução, Vinícius Marinari, parceiraço aqui da Rádio Band News. Vinícius, a gente falou com você dias atrás, dias não, quase um, quantos, um tempo, um mês? Um mês e meio mais ou menos. Por aí, por aí, e as obras estavam ali na sua metade pro fim, isso daqui mudou demais e agora a gente vai fazer o mesmo tour, a gente até combinou naquele dia da entrevista pra mostrar tudo que foi feito. Boa noite, boa noite a todos, é um momento muito especial pra todos nós vila novense, essa noite maravilhosa e tamo aqui naquela mesma posição que a gente fez aquele, iniciou aquele mesmo tour, pra mostrar pra todos vocês que o trabalho aqui não para, depois daquele dia a gente começou a fase de acabamento, depois a compra dos maquinários, enfim, graças a Deus, tamo aqui inaugurando essa grande obra, você deve ter andado aí um pouquinho, viu a diferença daquele dia, então uma satisfação total, é o trabalho dignificando todos de nós da diretoria. Vamos andar? Bora! Atrás de você aí, começando aqui o nosso tour, quero que você apresente todas as salas aí pra nós, por favor. Aqui, a parte aqui que eu falei pra você aquele dia, a parte do apoio, né, próximo ao vestiário, próximo à academia, próximo ao departamento médico, né, nós temos aqui a primeira sala, a nossa sala de inteligência, hoje não estão todas abertas, né, mas aqui o que a gente deixou pra visitação é a sala de imprensa, a sala da comissão técnica profissional, né, e a sala da comunicação. Todas as outras salas, elas já estão equipadas, já estão prontas, o CT está 100% operacional, tanto é que os atletas da base também já estão morando aqui, né, todas as refeições, tudo aquilo, ou seja, tudo aquilo que é feito dentro do centro de treinamento, hoje já está operacional aqui no UBA, né. Vamos lá ver aqui... Podemos entrar? Vamos lá ver aqui a sala do Luizinho Lopes aqui, de sua comissão, como é que está? Vem, vem, vem no tour aqui das Feras do Esporte, mostrando aqui agora a sala onde vai ser utilizada pelo técnico Luizinho Lopes e sua comissão. Aqui uma mesa de reunião, com todos os lugares, uma televisãozinha ali pra passar aquele vídeo, aquela apresentação. Isso, exatamente. A comissão técnica chega, apresenta nessa sala, recebe os jogadores, aí eles têm o plano de trabalho deles, né. Então a gente deixou essa sala separada pras reuniões, fizemos os vestiários aqui para a troca e o banheiro, tudo integrado, todo material de primeira qualidade, né. Costumo dizer que hoje o nosso centro de treinamento não perde pra nenhum outro do país, né. Então, graças a Deus, estamos aqui coroando hoje um... é difícil, cara, que... Vai se emocionar, vai se emocionar. Não, mas beleza, beleza. Homem chora, homem chora, pode ficar tranquilo. Aqui a parte dos banheiros, o cara ficou bem organizado também. Isso, isso, aí a gente implantou em cada banheiro da comissão dois chuveiros, dois vasos, um mictório e aqui o espaço aqui pro pessoal ir embora pra casa tranquilo, não ter que pegar o ônibus mais, né. E ir pro Uba tomar banho, né, isso não acontece mais. Fera, fera. Vamos seguindo aqui com o nosso tour. Muito bacana, hein, cara. Estrutura de primeira divisão, tudo muito bonito, muito limpo. Vamos seguindo aqui pro próximo cômodo, pra próxima sala, na verdade. É a sala de imprensa, o auditório, que vai ser utilizado por nós, por toda a imprensa goiana. Isso, exatamente. A gente fez uma sala de imprensa pensada e focada naquela que nós temos hoje no Estádio Onés Brasileiro Alvarenga. Aqui a gente... ela não tá finalizada 100%. Nós vamos fazer aquele backdrop lá de video wall, né. Vamos colocar as televisões aí, fazer um painel conforme é lá no Uba. Então tá faltando só isso pra terminar aqui na sala de imprensa. Mas já tá aqui toda a iluminação, todo o sistema de som, todo o sistema de climatização. Então tá tudo certo. Amanhã o pessoal chega, quiser dar uma entrevista pra você, Igor, você já vai ser recebido aqui. Bacana demais. Eu achei muito bonita aqui a sala de imprensa. A gente mostrou ela ao vivo no golaço Band News. Ficou muito bonita essa parede branquinha com os detalhes do tigre. Parabéns, Marinari. Tá muito bonito mesmo, cara. Vamos lá. Vamos na próxima sala. Chega mais. Vem com nós. Cara, topíssimo. Estranquilo sai da casa. Andando aqui pelo corredor. Esse corredor aqui, quando a gente apresentou o vídeo, ele tava totalmente só na base, né. É no reboco, exatamente. Essa é a palavra. Aqui é a sala da comunicação. Isso. Todas as outras salas, nós temos seis salas iguais a essa aqui. Essa aqui é da comunicação. Nós temos a sala da diretoria de futebol. Nós temos a sala da gerência de futebol, nutrição, psicologia, da análise de desempenho. E uma outra comissão técnica da base, que é igual a que a gente entrou lá no profissional, né. Ela é só espelhada pro lado de cá. Aí temos os banheiros de uso comum. Então nós estamos vendo aqui, nós temos mais outras seis salas iguais a essa aqui. Essa daqui é a sala do Matheus, do Fernando, do Roberto, todo mundo. Internamente eu costumo chamar de quadrilha. Aquela quadrilha ali é perigosa, tem que ficar perto, ser amigo deles, porque eles pegam a edição, tiram uma fotinha sua, vira meme, né. Faz aquela figurinha marota, né. Aquele pessoal lá é meio complicado. Realmente, realmente. Continuando o nosso tour ali, você falou ali os banheiros, né. Os banheiros aqui são todos adaptados, tá. A gente preocupou muito com isso. Até por questão de norma, né, atender as normas hoje vigentes. E aí o que eu te falei são as outras salas e a comissão, quase todas iguais a essa. A gente pode ir agora pra outra ponte de apoio nosso lá. Vamos lá. Ó, pessoal, estamos em outra área agora do centro de treinamento. Onde que nós estamos aqui, Marinari? Aqui a gente tá na parte mais focada pros alojamentos, né. Nós passamos aqui pela lavanderia, a rouparia base e rouparia profissional. Ela não tá aberta hoje pra visitação. Te convido a vir aqui depois. Já tá toda pronta, equipada. Operacional 100% também. Aí a gente vai andar pra cá. Primeiro a gente vai vir no outro ponto aqui, onde a gente tem o refeitório, a cozinha, a sala de jogos, a biblioteca, a sala de informática e os alojamentos. Vamos lá ver. Bora. Aqui tudo já personalizado, ó, tudo plotado. O talento te trouxe até aqui, o caráter e o comprometimento vão mantê-lo. Frase forte, hein, Marinari? Frase forte, rapaz. Menino passar aqui todo dia ler, ver o comprometimento com a instituição, né. Lembrando que a galera da base já tá aqui. Rapaz, eu lembro literalmente desse corredor aqui. É, agora tamo aqui já, 100% entregue. Aqui é o salão de jogos dos meninos, né. Vamos entrar aqui. Que que é isso, bicho. Até o cheiro de novo, até o cheiro de novo. Mesa de pingue-pongue, sinuquinha, pimbolim. Bacana demais, hein, cara. Bacana, é assim, é igual eu tinha falado pra você também anteriormente, o clube preocupado também com esse lado social do atleta, esse lado humano do atleta, né. Nós vamos passar aqui pela biblioteca, pela sala de informática e também o salão de jogos, né, uma espécie de convivência dos atletas que moram aqui agora no clube, né. Uma forma deles ter o seu momento de lazer, né. Então aqui, como vocês tão vendo aqui, é um ambiente totalmente confortável, uma televisão, mesinha de tênis, pimbolim, da minha época eu falo é pimbolim, não sei como é que é hoje, e a mesinha de sinuco. Quando a gente vem aqui pra cá, a gente vem pra biblioteca. Chega mais. Aqui é um ambiente bem educacional mesmo. Isso, exatamente. Ainda tá faltando alguns detalhes, que é o principal, os livros, né, alguns armários, mas aqui esse é o posicionamento da área de estudo dos meninos, tá. A sala de informática também hoje não tá exposta pra visitação, tá, mas é uma sala provisionada pra ter aí 20 computadores, já tá todos os pontos ligados, interligados. Falta agora a gente adquirir esses computadores e entregar isso aí pros meninos, né. Eu acho que hoje o atleta não tem o que falar do Vila Nova Tupol Clube, né. Hoje a gente entrega pra eles o máximo, pra extrair o máximo tecnicamente possível deles, né. E, Marina, eu te fazer uma pergunta sobre essa questão educacional dos atletas. O Vila exige alguma coisa desse tipo pro atleta continuar sendo ativo aqui no clube? Tô falando em referência aí aos... a molecada da base. Sim, especificamente eu não vou conseguir te falar, porque quem poderia te falar isso melhor é o Olimpo, né. Nossa diretoria, ela é bastante... cada um no seu... cada macaco no seu galho, digamos assim, né. Então, assim, esses atletas sempre preocupados... os atletas, cada diretoria preocupado com a sua pasta, né. Então a gente às vezes conversa, a gente alinha, faz algumas reuniões mensais pra poder unir essas forças. mas, nesse caso, eu não consigo te dizer. O que eu posso te dizer é que estamos entregando condições pra eu poder agora cobrar o Olimpo, né, entregar isso aí pros atletas, tá. E... e... tem mais salas? Tem mais coisa? Temos aqui o refeitório e a cozinha. Vamos lá, agora. Lugar bom, hein. Lugar que eu gosto. Refeitório, cozinha. Toda a minha área. Esse corredor aqui ficou top demais. Ficou lindo, lindo, lindo. A galera, inclusive, já tá filando a boia aqui. Tá fazendo aqui o lanche, né. O pessoal tá trabalhando num evento aí, nada mais justo, né. Claro. Que encher o bucho, né. Mas aqui é a parte das refeições. Tanto o atleta profissional, que está em treinamento, como atleta de base. A parte do refeitório e a parte da cozinha. Temos os banheiros pro refeitório, banheiros pra funcionário. Sala de descanso, funcionários. O depósito de material de limpeza. O depósito da própria cozinha, né. Então é isso aí que a gente hoje pode ver aqui. Muito bem organizado. O pessoal tá aqui lanchando. O pessoal tá se dedicando aqui ao evento. Inclusive, Igor, dá um take aqui. Nosso produtor Igor Oliveira. Aqui tá a placa da inauguração do CT Vila do Tigre. Bonita demais. Hoje é um dia histórico, hein, Marinari? Você quase se emocionou ali agora? É, não. Essa aí é uma parte aí que toca todo vilanovense, né. Porque é uma coisa assim que a gente sempre sonhou. Que a gente sempre lutou. E aí tá o nome de muitas pessoas que ajudaram ao longo desse processo. Não podemos esquecer que isso aqui é um grupo de torcedores sonhadores. Que hoje está na gestão do clube. Não podemos esquecer dos outros presidentes. Dos outros conselheiros. De todas as ajudas, né. Então, não é só Vinícius Marinari, não é só Leonardo Rizzo, Fernando Musso, Seu Zé Carles da diretoria de patrimônio, né. São vários outros grandes vilanovenses abnegados que nos ajudaram a entregar isso aqui hoje. Marinari, agora aquela pergunta que fica. Quanto que custou aos cofres do Vila Nova toda essa estrutura, toda essa reforma aqui no CT Vila do Tigre? Essa obra, assim, hoje o que a gente pode dizer que o clube gastou foi na casa dos 8 milhões, né. Mas, através de parcerias, através de doações, a gente conseguiu que chegasse na casa dos 8 milhões. Mas, se fosse feito pela iniciativa privada mesmo, ou se a gente quisesse pegar o projeto desde o início e bancá-lo sozinho, eu te garanto que ia ser em torno das casas dos 10, 12 milhões, com certeza. Beleza, Marinari. Muito dinheiro. Tem mais? Tem mais? O que que é isso? Vamos lá, vamos lá. Tá esquecendo, tá esquecendo a cereja do bolo. A cereja do bolo, o quarto dos atletas. Ô, rapaz, bora lá. Ó, vamos lá, tem mais, não acaba. O atleta sai daqui, né, do refeitório, tem a integração aqui da sala de... A parte de convivência dos atletas, né. E aí ele já vem diretamente aqui pros quartos fazer o seu descanso. É, tudo tranquilo. Aí a gente vai vir aqui, tem também os dizeres que você falou. Deixa eu ler isso aqui. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Tá ali, seja forte e corajoso. Neste clube o foco é sempre crescer e para isso precisamos de você. Bacana demais, isso motiva, né. O atleta já vem focado, já vem sabendo que aqui o clube é de pessoas operárias que lutam até o fim, né. Vamos aqui, essa aqui é a parte convivência dos atletas. Nós temos hoje aqui 18 quartos, todos equipados. 18 suítes, né, digamos assim, para alojar os nossos atletas da base. E aqui é uma parte mais bonitinha, né. Você pode ver aí que o piso a gente deu uma... Dá para jogar até um futsal aqui nesse piso. Esses dias eu vi que foram uns meninos aqui soltando pipa aqui dentro aqui. Tem pouco campo aí embaixo para soltar, né. E eles vieram aqui para o meio aqui. Mas tá bom, é a parte lazer deles, né. Vamos entrar num quarto aqui para a gente ver como que vive um atleta das categorias de base do Vila Nova. Estou também entrando aqui, o pessoal estava fazendo aquela visita. Aqui a gente fez um quarto com banheiro integrado, como tem mais atletas morando no mesmo quarto. O vaso sanitário individual, o chuveiro individual, a parte do lavabo também individual. Com as camas, ar-condicionado, cortina. E o nosso armário aqui, ó, com o nosso grande escudo aqui, ó. Gravado. Gravado. Você viu o detalhe do espelho ali? E esse aqui é o nosso cobertor aí, o nosso estofado aí, ó. Coisa linda. Rapaz, essa estrutura aqui dá até para ficar. Esse quartinho aqui não está vago para mim, não? Aqui, ó. Não está vago para mim, não? Esse aqui? Vestindo a camisa 10, ele pode ir metendo gol, ganhando da mochazada e fica tudo certo. Você viu o meu pique aquele dia lá no jogo, né. Você gostou? Rapaz, nós estávamos indo para o estádio. A gente estava na van e tinha toda aquela aparato policial que a gente estava chegando no estádio. E de repente eu falei assim, ah, vou olhar para trás. Quando eu vejo o Igão com essa câmera aí correndo para filmar o ônibus do Vila. Ele não vai dar conta, não. Ele não vai dar conta. Quando é feio, ele chegou, foi na frente da gente da van. Chegou um pouco cansado, mas chegou no pique certo. Morri, mas estou bem. Morri, mas estou bem. É isso aí. Que qualidade, hein? Que estrutura. E o alogo, o brasão do Vila, estampado em todos os lugares. Inclusive eu nem pisei aqui no tapete, né? Porque... Mas estampado em todos os lugares. Marinário, mais uma vez, finalizando aqui o nosso papo, parabéns, cara. Cara, obrigado. Estendei também os parabéns a todos da diretoria. Como eu disse anteriormente, isso aqui é um trabalho de todos. É muito gratificante, muito emocionante. A gente iniciou essa obra aqui em outubro do ano passado. Foram dias e noites focados. Às vezes, é Réveillon, Natal, datas comemorativas. A gente aqui focada, trabalhando. Para poder chegar hoje no dia 15 do 10 e entregar aquilo que o Vila merece. É isso. Então, beleza. Eu vou finalizar aqui antes que o Marinário caia no choro aqui emocionado. Marinário, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns, cara. Então, tarde na noite, o evento aí no seu auge. O pessoal muito empolgado aí com a estrutura do Vila Nova. E eu tenho certeza que essa herança que está sendo passada da diretoria Hugo Jorge Bravo, claro, que conta com seus braços, que inclui você, Bittar, Serqueira e todo o resto, vão gerar muitos frutos positivos aí para o Vila Nova, para o restante aí dos anos. Eu que agradeço. Deus te ouça. Estaremos aqui de... Não estaremos de braços cruzados. Vamos arregaçar a manga. E uma coisa eu te digo, não paramos por aqui, tá? Os próximos dias aí tem novidade que a gente sai dessa e começa outra. É isso aí. Eu vou até parafrasear uma presidente que a gente teve há algum tempo. Chegou na meta. A meta é dobrar o dobro, a gente dobra a meta, um negócio assim, não é mesmo? É isso aí. Mas não vamos se complicar aqui não. Enfim, pessoal, toda essa entrevista com o Marinari aqui foi em oferecimento à Clínica Ato. Agora, pessoal, a Clínica Ato conta com o Hospital Tempo Integral em Senador Canedo. E aí E aí Obrigado.